Olá pessoal, a guilhotina foi idealizada para tornar as mortes céleres e indolores. Tal rapidez, aliás, fez com que na Revolução Francesa acontecessem verdadeiras execuções em massa. Era a morte em escala industrial. Há quem afirme que põe a ironia do destino, o inventor da guilhotina, que seria Youssef Ignace Guillotin, teria sido executado no seu próprio invento. Mas o que aconteceu não foi muito bem assim. Nesse vídeo, nós trataremos do invento que procurou de certa forma humanizar as execuções de quem o concebeu, da época conhecida como o terror em face das milhares de execuções e da tese de que o criador da guilhotina teria morrido guilhotinado. Então vamos lá. Na França, antes da adoção da guilhotina, as punições ocorriam de acordo com a posição social do indivíduo. Os mais ricos tinham o direito de escolher o método de execução e todos preferiam a decapitação. Isso porque as outras alternativas não eram interessantes. Você poderia ser enforcado e levar intermináveis minutos para morrer, ser queimado vivo na temida roda ou ser esquartejado por cavalos que rasgavam seus membros ao correrem em sentidos opostos. O respeitado médico e político francês que representava Paris na Assembleia Constituinte, José F. N.S. Guilhotin, sempre foi contrário à pena de morte. Se não era possível abolí-la, que pelo menos fosse mais humana. Guilhotin se posicionou contra a falta de isonomia e a crueldade das execuções dos condenados mais pobres. Em 10 de outubro de 1789, propôs que todos deveriam ser executados através de uma máquina que decapitasse de maneira indolor. Após dois anos de debate, a sua proposta foi aceita. Defendeu ainda que as execuções fossem efetuadas de maneira mais discreta e que as crianças fossem poupadas de assisti-las. A fama de inventor da guilhotina é injusta. Primeiro porque Youssef se destacava em outros campos, como por exemplo, a defesa da vacinação. Ele apoiou integralmente o cientista Edward Jenner, que foi um dos pioneiros na pesquisa sobre vacinas, em especial as contra a varíola. A vinculação de seu nome à guilhotina fez com que outras ações do médico fossem esquecidas. Segundo, porque ele não foi o criador do mecanismo. A guilhotina foi inventada por Antoine Louis, que também era médico, e pelo engenheiro alemão Johann Tobias Schmitt, se bem que há relatos de uso de equipamentos semelhantes já no século XVI. Guilhotin foi apenas o político que defendeu a morte por decapitação por entender ser menos dolorosa. O que houve foi o equívoco de um jornal que atribuiu a guilhotin, e não a Louis e a Johann, a invenção. Esse erro fez com que a família do político carregasse, a contra gosto, nos seus ombros, o nome de um método mortal de execução. A guilhotina, ela foi usada como meio de execução em escala industrial. Rápida, era para ser indolor. Conta-se que a guilhotin teria afirmado que os executados sentiriam apenas cócegas e um leve arrepio na parte de trás do pescoço. Até hoje se pergunta como ele sabia disso. As 50 guilhotinas construídas nas cidades francesas chegavam a trabalhar por seis horas diárias. A execução era tão rápida que, em grande parte das vezes, não era sequer concedido tempo para as últimas palavras do condenado. Estima-se que apenas entre 1793 e 1795 houve mais de 15 mil execuções. Até mesmo líderes da Revolução Francesa, como Robespierre, foram condenados à morte. Robespierre, aliás, tentou suicídio, atirando em si mesmo, o que destroçou a sua mandíbula, mas não o matou. Ele foi levado, em 29 de julho de 1794, à guilhotina. A tese de que a guilhotina era sempre indolor começou a cair por terra com a execução de Luís XVI, em 21 de janeiro de 1793, pois, em virtude do seu pescoço ser muito gordo, o primeiro golpe não separou a cabeça do corpo, tendo sido necessário um segundo golpe. Ao final da execução, o carrasco mostrava ao público a cabeça do condenado. Em algumas situações havia espasmos e movimentação dos olhos e sobrancelhas. Muitas pessoas achavam que o executado tinha virado uma espécie de zumbi. Há cientistas que acreditam que, após a separação do corpo, é possível haver até 4 segundos de consciência, mas não há consenso. O último criminoso a ser morto na guilhotina foi Ramida de Jundoube, cuja execução ocorreu em 10 de setembro de 1977. Isso mesmo, 1977. Apenas em 1981 é que a pena de morte foi abolida na França. Há um boato de que Yussef Ignace Guilhotin teria sido vítima, ele teria sido vítima do seu próprio invento. Alguns desavisados acham realmente que ele morreu guilhotinado, mas isso não é verdade. Quem foi a morte na guilhotina foi simplesmente um characeu, que também era médico, vejam a coincidência. Era chará, era médico, e a execução desse chará foi na cidade de Lyon. Guilhotin chegou a correr um certo risco, pois foi preso durante a Revolução Francesa. Aliás, na Revolução Francesa, quem é que não foi preso? Era uma época maluca, e essa época, que era conhecida como terror, nessa época todo mundo simplesmente poderia ser preso e de repente ser executado sem maiores justificativas. Depois da execução de Robespierre Guilhotin, ele foi libertado e resolveu abandonar a carreira política, dedicando-se simplesmente à medicina. Yussef Ignace Guilhotin faleceu em 28 de março de 1814 de causas naturais. É isso aí pessoal, valeu. Obrigado. Obrigado.